Bom, e continuando aqui nesses sete anos da Genial e agora conhecendo um pouco dos clientes da agência, estou com o Fábio Leão, que é do Grupo Leão, certo Fábio? Tá certo, é isso mesmo. Fábio, fala um pouquinho do Grupo Leão, quais são as empresas, as marcas que fazem parte? Bom, a princípio, já há 11 anos, eu tenho uma rede de lojas, a Argo Celulares, que já está desde 2010, e a gente está agora com algumas ideias e alguns projetos, até mesmo o Gerônimo falando sobre a gente ser sócio do Jack Mu, lá do canal, e eu estou com novos projetos, que é a Riveste Piso, que é Piso Vinílico, é um trabalho que a gente está com um projeto iniciando, na verdade, tem também a All Vision, que é um sistema de câmeras e alarme, mas o principal agora, que a gente está muito focado, é Argo Celulares mesmo, que a gente está com 11 lojas no ABC. Muito legal, e a loja vende tudo de celular, explica mais sobre a Argo, é isso? Argo Celulares, isso. É, toda a parte de assistência técnica, de informática, celulares e game, acessórios em geral, parte de eletrônicos também em geral, todo acessório para celular e assistência técnica na região, assim, é uma das maiores comunidades. Até porque, era até engraçado, né, era difícil você falar em assistência técnica de celular, mas com os smartphones e o que tem de celular, assistência técnica hoje é primordial, né? Primordial, é, tanto que nos últimos anos está crescendo muito, né, esse ramo de assistência técnica e venda de produtos de celular, e a gente está tentando aí, está cada vez crescendo mais, com a ajuda da Geniali aí, para a gente poder engajar mais o conhecimento, principalmente até fora do ABC, porque no ABC a gente já está, né, assim, com um conceito, né, muito bom, e estou querendo, realmente, estar aí fazendo um trabalho com a Geniali para estar expandindo ainda mais, né? Falando sobre agência, o que você pode falar sobre agência, né? É muito legal a gente poder ouvir os clientes falando das agências, né? Porque a gente fala de uma parceria de longa data, né, assim, quando eu falo de querer perdurar, de querer trazer resultado, é sempre uma preocupação da agência. Fala um pouquinho sobre essa relação com a Geniali. Então, é, até mesmo pelo Jerônimo, né, eu tive o prazer de conhecer também o Vitor e a Erika, são pessoas incríveis, né, são pessoas, assim, a gente, primeiro se conheceu, gente boa demais, eles são, né, eles são, e essa parte do trabalho, né, profissional que eles estão fazendo para a gente é muito bom, é muito legal. A gente começa a ter uma confiança maior no que a gente quer expor, né, hoje nas redes sociais, né, o que você quer mostrar, o que você faz, pois assistência técnica hoje é bem complicado, né, então, assim, muita gente precisa muito de... Precisa passar credibilidade e confiança. Exatamente, exatamente, então, assim, essa é a parte principal, é, essa é a parte principal para um cliente deixar o aparelho dentro de um, né, de um estabelecimento para cuidar, porque é muito particular o celular, né. Tem muitos dados ali, você precisa ter a segurança sobre isso, né. Exatamente, então, assim, se a pessoa não tiver a confiança, né, e é o que a gente hoje está mais preocupado em fazer, porque é bem particular, né, a parte de celular. E eu espero que, né, realmente faça essa diferença com a Geniali, para a gente poder mostrar cada vez mais essa credibilidade. Bom, eu vou colocar aqui o contato da loja, porque com certeza você em algum momento vai precisar de fazer uma assistência técnica, uma manutenção do celular, o meu celular já troquei câmera, do meu filho já trocou câmera, troca a tela, tem de tudo, né. Tem de tudo, e para cuidar também, né, capinhas, películas, né, isso daí... Isso para proteger. Para proteger, para não quebrar, mas é inevitável, né. Muito legal, bom, você vai poder seguir aí, é muito legal, sempre dicas importantes, uma rede de 11 lojas, é muito significativo aqui na nossa região, parabéns pelo trabalho, pela visão de investimento também, né, diversificada, e principalmente por estar aqui também com a Geniali, que é uma grande agência aí do nosso mercado. Sim, obrigado, eu agradeço aí a oportunidade e o atendimento, dá para passar o telefone que está, né, vai passar. A gente tem um atendimento, uma central de atendimento para que o cliente ligue e tire todas as suas dúvidas antes, até mesmo de poder levar o celular na loja. Legal, a gente, eu vou pedir o telefone para ele, você vai ver aqui no GC, para facilitar aí, para você entrar em contato. Obrigado, viu, Fábio? Eu que agradeço, muito obrigado. E a gente continua aqui acompanhando esses sete anos da Geniali.